E a defesa merece bicho dobrado hoje, Thiagão. Nenhum sinal de falha hoje. Caio analisa pra gente a partida do Juan Quadrado. Jogou muito, Thiagão. Sobre o Lewandowski, o que a gente pode falar dele hoje, hein? Foi ruim, foi ruim em campo, nessa derrota vergonhosa. Não marcou, não cruzou, não passou, não fez nada relevante. Sobrou visão de jogo. Que perigo, bola enfiada na medida. Vou por a trave e vou pra dentro da caixinha. Gol! Dá a trave pro gol, Caio Ribeiro. E parece que o goleiro não gostou muito, não. Ele deve... Milik. O lance pode ser perigoso, vamos ficar de olho. Direto pro gol. Pegou mal, mandou pra fora. Claro que não tá satisfeito com a finalização. Chance de gol pro Falcão. Cruzou pra confusão. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando... Cruzamento assustou o goleiro. Tirou o perigo de soco. Zieli, bela bola enfiada. Lukasz Piszczek. Zieliński. Teodórczyk. Saiu a conclusão. Go! Zieli, bela bola enfiada.